Fala aí galera, Hayashi aqui usando pra vocês mais um vídeo gameplay comentado, e o vídeo de hoje é novamente sobre Call of Duty Black Ops Cold War, dessa vez pra ensiná-los a fazer o easter egg do modo epidemia, né, também conhecido como Outbreak. Ele foi adicionado agora, né, o easter egg foi adicionado agora no meio da Season 3, e nesse vídeo eu vou ensinar passo a passo pra vocês como que faz. Ele não é um easter egg muito longo, mas ele é mais difícil do que os outros dois que já existem dentro do Cold War, mas se você se preparar bem você não deve ter grandes problemas. Ele pode ser feito tanto solo quanto em co-op em qualquer quantidade de players, e você não precisa de nenhum outro item específico que você tenha que aprender a fazer em outro vídeo, nem nada assim não, só vendo esse vídeo aqui vocês já vão saber fazer tudo. No entanto, alguns itens que vão ser muito úteis durante esse easter egg são monkey bombs, tá, principalmente pra boss fight vai ajudar bastante, uma shotgun de alto poder, então seria a Galo 12 ou a Hauer, uma arma de longo alcance, você vai precisar de uma arma de longo alcance pra esse easter egg, e claro, self-revives, todos os perks e etc. O easter egg só pode ser começado, só pode ser iniciado a partir da região 3, tá, então uma dica muito importante é você fazer todas as missões secundárias da região 1, todas as missões secundárias da região 2, pegar o máximo de dinheiro que você conseguir, faça isso na região 3 também inclusive, pra você conseguir farmar grana e chegar preparado pra boss fight, que não é fácil inclusive, na menor região possível, porque quanto mais alta for a região que você deixar pra ir pra boss fight, mais fortes os zumbis vão ser lá. Então uma dica muito importante pra esse easter egg é maximizar tudo que você conseguir de pontos, de missões e etc. nas regiões mais baixas, pra ali na região 5 mais ou menos já ser a região que a gente vai pra boss fight, que essa é a região mínima possível de ser pra boss fight, o ideal é você ir nela. Uma outra dica muito útil é você ir sempre ativando os desafios, né, então em todos os mapas você, antes de começar a matar os zumbis, ativa a máquina de desafio pra você ganhar recompensas, incluindo o Wonder Weapons, né, a Ray Gun e a Ray Kay vão ser muito úteis nesse easter egg caso você consiga elas. Então enfim, maximize tudo que você puder nessas primeiras regiões. Agora vamos pro easter egg em si, certo? Como eu falei, você só pode começar ele na região 3, então uma vez chegando na região 3, a gente vai precisar encontrar um rádio específico e 3 amplificadores que vão estar sempre ao redor desse rádio pra colocar todos eles na mesma frequência e receber um item como recompensa. Como no momento que eu tô gravando esse vídeo a gente tem 5 mapas diferentes dentro do Outbreak, né, a gente tem então 5 possibilidades de spawn no total, uma pra cada mapa. Pra essa parte, aliás, eu recomendo que vocês tenham as legendas do seu jogo ativadas, tá, porque isso vai ajudar bastante. Primeiro porque quando você chega perto do rádio, você vai ver as legendas surgindo, falando que tem alguma interferência na região ou algo assim, além de um barulho de estática também. E segundo porque com elas ativadas você vai conseguir saber exatamente em qual frequência o rádio e os amplificadores estão. Funciona da seguinte forma, primeiro você vai no rádio, você vai apertar o botão de interação nele, e isso vai fazer não só com que comece a spawnar vários zumbis na região, mas também que o rádio comece a emitir um barulho constante. Após um tempo ele vai estabilizar e vai parar em uma frequência específica, de 1 a 8 se eu não me engano. Você vai chegar perto do rádio e na legenda vai estar escrito em qual frequência ele tá. Agora basta você ir até os 3 amplificadores que vão estar sempre ao redor dessa área do rádio e colocar eles na mesma frequência apertando o botão de interação neles. Mas como eu citei, né, são 5 mapas no total, então 5 possibilidades de spawn de rádio, vai depender de qual mapa você tá. E agora eu vou estar mostrando aqui nesse vídeo pra vocês onde todos os rádios podem spawnar em cada um dos mapas e também os seus amplificadores. Vamos por ordem alfabética, tá? Começando pelo Alpine. O rádio nesse mapa vai ficar na área chamada de Bosque Íngreme, tá? É uma área aberta aí onde eu tô marcando no minimapa pra vocês, certo? E vai estar sempre no meio dessas máquinas, como vocês estão vendo aí de fundo. Como eu informei inicialmente, né, os amplificadores vão estar sempre ao redor do rádio. Geralmente até formando um triângulo em torno dele. Com o rádio meio que, né, ficando no centro. Então, nesse caso aqui da Alpine, um dos amplificadores fica logo ali ao lado, próximo da pista de esqui. Como vocês estão vendo aí, você consegue olhar ali pra baixo e encontrar o rádio. Subindo mais um pouco nessa região, a gente vai encontrar uma casinha isolada, a única inclusive dessa área. E dentro dela a gente tem mais um spawn de rádio, como vocês podem ver. E por fim, pro último rádio, a gente vai descer um pouco, né, vindo dessa casinha. E encontrar ele também próximo à pista de esqui, meio escondidinho nessa parte da montanha que vocês estão vendo aí. Então, é sempre em volta do rádio que ficam os amplificadores. Eu tô tentando deixar bem nítido pra vocês aqui no vídeo, mas qualquer coisa vocês pausam, olhem o minimapa e vocês não vão ter dificuldades de encontrar. Partindo pro próximo mapa, a gente tem a região chamada de Duga, tá? O rádio vai spawnar sempre na área chamada de defesa antiaérea, que é lá no NE, né, no nordeste do mapa. O rádio fica no lado de fora da base, entre um caminhão e uma empilhadeira amarela em cima desses barris, como vocês estão vendo. Tendo já ativado a frequência dele, os amplificadores agora são bem fáceis de encontrar. O primeiro é logo ali do lado, em cima dessa guarita, que vocês viram eu escalando, bem tranquilo. O próximo a gente vai encontrar quase que de frente pra essa guarita, bem ao lado de uma das portas, né, do galpão gigante que tem nessa área, como vocês podem ver aí. E por fim, a gente tem um amplificador dentro da casinha verde, bem na entrada da base, também bem fácil de achar. Vocês estão vendo na gameplay de fundo, não tem segredo. O próximo mapa é Golova, tá? Nesse mapa, o rádio fica na área chamada de Fazenda de Baixo, que também é no NE, no nordeste do mapa. Existem três casinhas na frente ali do milharal, que fica nessa região, e o rádio fica bem na casinha do meio, do lado de fora mesmo, né, em cima de umas madeiras, como vocês estão vendo aí de fundo. Daí, logo na casinha à direita dessa daí, a gente já encontra um dos amplificadores, bem tranquilo também, é dentro da casa nesse caso. O próximo fica um pouco mais lá pra cima na região, do lado de fora dessa casa elevada, né, que existe aí, né, a única, inclusive, de dois andares, digamos assim. Só que ele não spawna aí dentro da casa, ele spawna bem aí no cantinho desse corner de concreto, como vocês podem ver. E por fim, a gente tem um spawn na casinha menor, que fica mais lá pro NE mesmo, né, mais lá pra dentro do milharal. A direita, inclusive, dele, né, do milharal em si, o amplificador vai estar do lado de fora, encostado nessas palhas que existem por ali, certo? Bem tranquilo. Próximo mapa é Ruka. O rádio nele fica na fazenda antiga, que é na área oeste do mapa, ok? O rádio vai estar em cima de uma das mesas dentro da tenda, que existe aí na fazenda, como vocês podem ver, bem tranquilo de encontrar. Tendo ativado ele, você já pode sair por trás da tenda, virar à direita, e na casinha de madeira, do lado de fora da fazenda, você vai encontrar um dos amplificadores, também em cima de uma mesa, como vocês podem ver aí. O próximo amplificador fica bem próximo também, já dentro da fazenda novamente, nessa casinha minúscula, aberta, cheia de palha dentro. E pra fechar, o nosso último spawn fica dentro da casa principal da fazenda, mais precisamente em cima da cama, no segundo andar, como vocês viram na gameplay de fundo. Então, por último, a gente tem o sanatório, tá? Nesse mapa, o rádio fica justamente no sanatório, só que na parte inferior, né, na parte de baixo ali. Então, ele vai estar sempre no pé da estátua gigante, que existe na área, como vocês podem ver. Tendo ativado, a gente vai atrás dos amplificadores. O primeiro que eu vou mostrar fica do lado contrário da estátua, bem ao lado desse monumento aí, que fica meio que ali na entrada da região, também não é difícil de encontrar. Voltando um pouco, né, em direção ao rádio, agora a gente encontra mais um amplificador entrando no prédio à esquerda, ali mais ao fundo. Ele vai estar encostado no lado da escadaria. E pra fechar, o último amplificador fica mais lá pra cima ainda, passando da estátua, né, onde tem o rádio. A gente vai pro lado direito, vai subir nessa muretinha e a gente vai encontrar ele encostado ali na parede, certo? Tendo então sincronizado o rádio com os amplificadores, todos na mesma frequência, você vai voltar no rádio em si e apertar o botão de interação nele, pra você receber um item dourado. Com esse item em mãos, agora quando você completar o objetivo principal dessa região que você tá, e ir até o teleporte, né, que te levaria pra próxima, você vai ver que vai existir uma terceira opção, com o símbolo de telefone. Ao interagir com essa opção, você vai conversar diretamente com a Samanta, né, também conhecida como Maxis, e vai ter completado essa primeira parte do easter egg. Agora a gente pode ir pro próximo passo, passando normalmente pra próxima região, ok? Nessa aqui é o seguinte, em qualquer um dos mapas que você caia, né, você pode cair em qualquer um deles, vão existir 4 spawns de pequenas monkey bombs de pedra espalhadas por todo o mapa. A gente vai precisar encontrar uma dessas monkey bombs que possua a letra M, escrita bem próxima a ela. Geralmente vai tá na parede ou em alguma superfície que esteja bem do lado ali da monkey bomb, vai ser bem fácil de visualizar. Vocês tão vendo aí na gameplay de fundo. Tendo encontrado, basta você atirar nesse macaco, e ele vai dropar pra você um slide de filme, que a gente vai usar no próximo passo do easter egg. Mas novamente, você pode acabar, né, caindo em qualquer mapa. Então agora eu vou ter que mostrar pra vocês todos os 4 spawns de todos os 5 mapas existentes no momento, né, pras monkey bombs. Então, vamos lá em ordem alfabética de novo. Na Alpine, o primeiro spawn fica nas cabines da encosta, que é na área SO do mapa, né, o sudoeste. Tem várias casinhas aí na região, ela vai tá no primeiro andar da casinha mais ao fundo, na direita, em cima de uma prateleira, como vocês podem ver. O outro spawn possível é na parte sul do mapa, na área chamada casa de banho. A gente vai entrar nessa casa aí, que é mais ao fundo da casa de banho em si, e no segundo andar, em cima dessas caixas, a gente vai ter mais um spawn da monkey bomb. Existe também um spawn na área oeste, chamada suítes da base. Lá existem 4 casinhas idênticas, uma do lado da outra, duas vermelhas e duas azuis. A gente vai encontrar a monkey no segundo andar da casa azul do meio, mais precisamente na sacadinha dos fundos. E por fim, ao norte do mapa, a gente tem a estação de primeiros socorros. Bem lá no limite do mapa, na parte de trás dessas bombas de combustível, você vai encontrar a monkey bomb bem ali no cantinho, certo? Como vocês estão vendo na gameplay de fundo, bem tranquilo. Uma delas vai ter o Ems, né, se o Alpine for o seu mapa, você destrói essa em específico que vai dropar o item. O próximo mapa é Duga, certo? A primeira monkey bomb que eu vou mostrar pra vocês fica no norte do mapa, na área chamada de Clareira Montanhosa. Ela fica em cima de uma espécie de ponto de ônibus, tá? Não tem muito como errar, é só ficar esperto porque existe um ponto de ônibus idêntico a esse do outro lado da estrutura gigante do mapa, que é justamente chamada de Duga, só que é mais ao norte, né? Então é só você olhar aí exatamente onde eu marquei no mapa que não tem erro, né? É um pouco antes daquela área de construção que tem vários cachorros. A gente tem também uma monkey bomb na área noroeste do mapa, na região chamada de Abrigos. Vocês vão ver que tem vários bunkers ali. A monkey bomb fica no fundo do bunker que tem o interior vermelho mais ao centro, né? Ele é o que tem a letra A, inclusive, em cima da entrada no lado de fora. Ela vai ficar em cima de um barril no lado esquerdo. Temos também uma monkey na área chamada de Entrada da Base, que é mais na área sudoeste do mapa. Ela fica literalmente na frente da onde a gente geralmente spawna quando chega no mapa, né? Então a gente vai nascer ali geralmente atrás daquela estátua, andando um pouquinho e subindo nessa casinha do pedágio. Você já vai encontrar a monkey bem tranquilo. E por fim, a gente tem uma na garagem de ônibus, que fica na área sul do mapa. Essa vai estar bem lá no sul mesmo, encostada no muro do lado de fora. Bem no corner, como vocês podem ver aí na gameplay de fundo, certo? Partindo agora para Golova. A gente tem um spawn na área norte, numa região chamada de Aras. Nada mais é do que um celeiro gigante que você vai ter que encontrar, que fica nessa região. E aí a monkey vai estar precisamente nas estruturas ali que dão suporte ao telhado. Bem tranquilo. Temos também um spawn na área sudoeste, na região chamada de Terminal de Carga de Trem. Você vai chegar lá, subir no segundo andar da única casa dessa região. E já virando à esquerda, você vai ver a monkey bomb no chão dentro do cercadinho. Temos também um spawn na igreja principal do mapa, que fica no sul. Basta você entrar na igreja e escalar até o topo. Ou seja, pelas escadas internas ali no meio ou pelo lado de fora. A monkey vai estar no último andar, em cima de uma pilastra, como vocês puderam ver, ao lado da janela. E por fim, a gente também tem um spawn na região chamada de Parque Industrial, ao leste do mapa. É quase no limite ali, é colado na borda. Vai ter uma casinha minúscula, como vocês podem ver, bem no fundo. E lá dentro você vai encontrar a monkey bomb também, em cima de uma prateleira. No mapa Ruka, os spawns são o seguinte. O primeiro é na plataforma de carga, que fica ali na área norte barra nordeste no mapa, tá? Ela fica escondida atrás dessa pilha de madeiras, na parte central dessa área mesmo, do lado das rampas de acesso. Bem tranquilo de enxergar. Temos outra também aí no nordeste, só que agora é bem no nordeste mesmo, bem no NE. Fica na ponte ferroviária de madeira. Só que bem lá no fundo, né? Embaixo da ponte, lá no final mesmo, como vocês estão vendo aí na gameplay de fundo, já é bem colada no limite do mapa. Temos uma também no NO, que seria no noroeste, na área chamada de ravina. É no meio do nada, encostado na frente de um carro destruído, como vocês podem ver aí de fundo. E pra fechar, temos uma no sudoeste do mapa, tá? No SO, na área chamada de arredores do silo. É dentro dessa casinha, do lado de fora do silo nuclear abandonado que existe nesse mapa. Vendo aí pela gameplay de fundo, onde eu tô marcando, fica bem fácil de vocês identificarem. E por fim, a gente tem o mapa sanatório, tá? Se cair nele pra vocês, a primeira possibilidade de spawn da Monkey Bomb, na verdade ela vai estar sempre lá, né? Mas a possibilidade de ter o M é na administração, na área norte do mapa, né? Ao norte do sanatório em si. É um prédio ali bem fácil de identificar. E a Monkey Bomb fica no segundo andar. Então você entrou no prédio, sobe as escadas, vira à direita e depois entra no último quarto à esquerda. A Monkey vai estar ao fundo, em cima de um armário. Se não tiver aí, você pode se direcionar à ponte, que fica mais lá no NE do mapa. E literalmente embaixo da ponte mesmo, em um dos pés dela, digamos assim, né? No meio da água, você vai encontrar a Monkey Bomb, é só nadar até lá e atirar. Temos também um spawn nas Colinas Esculpidas, que ficam no O barra SO do mapa. É uma casinha pequena, isolada, lá no meio das colinas. Bem fácil de identificar pelo minimapa também. A Monkey fica lá dentro, em cima de uma prateleira. E por fim, também temos um spawn na Casa de Banho, que fica ao sul do mapa. É bem no meio da Casa de Banho, uma vez que você tá dentro dela. Também naquelas estruturas que seguram o telhado, certo? Enfim, como eu expliquei então, você vai precisar encontrar qual dos quatro macacos vai ter a letra M ao lado dele. E assim que você encontrar, você destrói o macaco e pega o slide que ele dropar. Lembrando que você pode destruir os outros macacos também, normalmente. Não tem problema nenhum, eles só não vão dropar o item que você precisa. Partindo então pro próximo, né? Tendo o slide em mãos. Agora a gente vai precisar colocar ele pra tocar em um projetor. E aí, mais uma vez, a gente vai precisar encontrar ele dependendo do mapa em que a gente tá, né? Você pode fazer isso nessa região que você tá mesmo, você não precisa trocar de região. E aí, quando você encontrar o projetor, você vai apertar o botão de interação nele, que ele vai começar a rodar um filmezinho, com algumas informações, né? Que complementam a história do easter egg. Um detalhe importante é que o único mapa que não tem projetor é o Ruka. Então, se você tiver nele durante esse passo, né? Se você pegar, por exemplo, o macaco com M no Ruka, você vai ser obrigado a mudar de região pra poder usar o projetor na próxima região, certo? Então, vamos lá. Projetor na Alpine. Ele fica na área chamada de alojamento, tá? É na casa central do mapa, a mesma onde fica a máquina do Pack-a-Punch. A gente vai subir pro segundo andar, virar à direita e entrar no quarto de número 208. Aí você vai subir mais um andar dentro dele e o projetor vai estar spawnado dentro desse quarto, bem aí onde eu atirei, certo? No mapa Duga, ele fica nos escritórios da administração, que é no sudeste do mapa, tá? No SE. A gente vai entrar no prédio, subir até o terceiro andar, como vocês estão vendo, vai virar à esquerda e entrar na penúltima sala, também à esquerda. O projetor vai estar lá em cima da mesa, certo? Em Golova, ele fica na região chamada de Cidade Alta, que é ali no centro do mapa, aquela área mais urbana. É dentro do prédio, inclusive, onde tem a máquina de reparar a armadura, né? E dar upgrade nos tiros das armas. Ele vai ficar nessa sala aí, exatamente onde eu tô dando os tiros e a facada. E por fim, no Sanatório, ele também fica no prédio de administração, no norte do mapa. É mais norte barra noroeste, só que é um prédio mais ao fundo, tá? Não é o mesmo prédio que a gente pegou a Monkey Bomb. Só que ele é idêntico àquele prédio, então você tem que tomar cuidado pra não confundir. Mas é já no primeiro andar, nessa sala que fica atrás da escadaria principal. Então, vendo aí pelo minimapa, não tem erro. Tendo, então, encontrado o projetor no mapa que você tá, você coloca os slides lá e vai passando por todos eles, tá? Vão ser uns três, mais ou menos, vai rolar um diálogo. E aí, tendo terminado tudo, você já pode completar a missão principal desse mapa, né? Caso você ainda não tenha feito. E depois partir pra próxima região, que vai ser sempre Ruka. Essa próxima região é a última de todas. Inclusive, uma vez você chegando nela, não tem mais como a gente progredir no mapa, né? Você já vai tá com a missão principal sendo automaticamente a parte final do easter egg. Então, não existe uma próxima região. Então, portanto, né? Já fica até a dica. Caso você ainda não esteja com tudo preparado nesse momento, em termos de upgrade de arma, de armadura, de perks, etc. Faz tudo o que der pra fazer ali em Ruka mesmo, pra vocês chegarem o mais forte possível na próxima parte. Ou então, né? Na região anterior, não coloca o projetor pra rodar, né? Não coloca o slide dentro do projetor, porque aí vocês não vão ser forçados pra Ruka e vão poder jogar mais uma região e continuar upando. Lá no próximo passo do easter egg, até vai ter como vocês fazerem pack-a-punch, reparar armadura e etc. Só que é bem mais caótico, né? Então, o recomendado é vocês já irem prontos. Enfim, quando vocês já estiverem todos prontos, é só se dirigir ali pro objetivo principal, que vai sempre ficar ali na área do silo, né? E vocês vão entrar todos nesse elevador central e apertar o botão de interação no painel pra descerem. Uma vez lá embaixo, a gente vai estar em uma área completamente nova do mapa. Meio complexa, inclusive, mas que rapidamente vocês vão entender. É um complexo redondo com quatro setores diferentes. A, B, C e D. E que possuem tanto um andar principal quanto um andar superior. A primeira coisa que você vai precisar fazer aí embaixo é ativar um computador nessa região que eu tô aí na gameplay de fundo. Ela fica no andar de baixo do setor A, tá? E quando você fizer isso, uma cutscene vai se desenrolar com o Ravenove aparecendo e pedindo pra vocês recuperarem três chaves necessárias pra lançar os mísseis. Vocês vão, então, voltar pra gameplay depois que a cutscene terminar e vão ter que recuperar essas três chaves fazendo uma coisa específica pra cada uma. Fique esperto que assim que a gameplay voltar vão nascer vários daqueles mímicos de uma só vez, tipo uns 20 mesmo, tá? Então você vai matar todos eles antes de começar pra ficar de boa. Como eu citei, são três chaves e eu vou ensinar como que você pega cada uma por ordem de dificuldade, tá? A mais fácil e rápida é uma que fica na parte central superior do complexo. Se você for pro segundo andar, você vai rapidamente encontrar essa parte central aí, né, que liga os quatro setores. E lá dentro existe um corpo morto encostado em um portão fechado, como vocês estão vendo aí. Você tem que se aproximar dele e apertar o botão de interação pra pegar a chave que vai tá lá. Ela vai, na verdade, se transformar em um mímico mais forte que o normal, né, mas não é nada demais. Aí é só matar ele que ele vai dropar a chave e pronto, você já tem uma das três. Lembrando que você pode pegar elas na ordem que você quiser. Pra próxima, você vai precisar pegar aquele dispositivo que a gente usa durante todo o easter egg da Firebase Z, né, que captura os inimigos, lembra? Pra conseguir ele, a gente tem que se direcionar pro setor A e encontrar esse corredorzinho escuro aí com um barril no fundo à esquerda. No pé desse barril, você vai encontrar o dispositivo que a gente precisa com uma banana acoplada nele. Aí é só apertar o botão de interação e pegar. Uma vez tendo ele, agora a gente precisa procurar por um macaco com brilho azul que vai ter spawnado em algum lugar aí do complexo, sempre dentro das tubulações na parede. Geralmente ele costuma spawnar aí no setor A, tá, mas caso não esteja, dá uma olhada nas outras regiões. E você vai saber que ele tá por perto porque ele faz um barulho bem específico de macaco. Quando você encontrar, não chega muito perto porque senão ele se assusta e muda de localização. O que você precisa fazer aqui é, de uma distância segura, arremessar o dispositivo próximo a ele pra tentar fazer com que ele pule no dispositivo pra pegar a banana. No entanto, se você jogar o dispositivo perto demais, ele vai ficar desconfiado também e vai trocar de lugar, e aí você vai ter que achar ele de novo. Então é possível que você precise tentar algumas vezes, tá, mas não é pra ser muito difícil. Depois que você jogar o dispositivo, leva alguns segundos pro macaco pular pra ele, não é instantâneo. Então, fica esperando pela mulher falar que o alvo tá ao alcance. Se ela falar isso, aí você vai e aperta o botão pra capturar. Depois é só chegar próximo do dispositivo e apertar o botão de interação pra adquirir a chave. Se o macaco trocar de lugar, o Ravenove vai falar pra você alguma coisa, e aí você tem que encontrar ele de novo. No caso, o macaco, né? E aí, a última chave, e a mais complicadinha, digamos assim, você vai pegar lá no setor B. Na parte de baixo da área mesmo, você vai encontrar esse objeto vermelho aí que você pode interagir pra ativar a missão. Feito isso, vai surgir um cilindro desse objeto no qual você vai precisar depositar cristais de Ethereum. 20 no total pra ser mais preciso. Você vai conseguir esses cristais atirando nas pedras roxas de Ethereum que existem ao redor de todo esse setor B. Então, tem várias nas paredes, nos tetos, etc. E destruindo elas, você consegue os cristalzinhos necessários. Vale ressaltar que o estoque de cristais do seu time é compartilhado. Então, se você pegar 10 e o seu amigo pegar 10, vocês já vão ter os 20 no total e qualquer um pode ir lá e colocar no cilindro. Porém, o depósito em si não é instantâneo, tá? Você tem que chegar no cilindro e segurar o botão de interação pra depositar um por um. E durante o processo vão nascer vários daqueles bosses de choque, né, pra atrapalhar tudo. Então, vai na calma ali, vai na tranquilidade. E após você conseguir depositar todos os 20 cristais, você pode interagir de novo com o cilindro. E, após alguns segundos, você vai poder pegar ele. Tendo feito isso, agora a gente precisa se direcionar pro setor D do complexo. Lá existe uma água viva roxa gigante flutuando em uma área específica, né, bem no meio de duas escadarias. É bem fácil de você ver. O que você precisa fazer é subir em uma dessas escadarias que possuem umas gramas azuis no chão. Igual aí na gameplay de fundo. É bem fácil de encontrar. E aí, ao chegar nessas gramas, você vai ficar em cima delas e apertar o botão de ativar a habilidade especial do seu personagem. Isso vai automaticamente ativar uma animação, onde a água viva vai começar a puxar você pra dentro dela bem lentamente. E durante esse processo, quando você estiver lá bem dentro dela mesmo, você vai ver a chave flutuando e vai poder apertar o botão de interação pra pegar. Caso você não consiga pegar, ou então a água viva não te puxe quando você ativar o poder, você pode tentar de novo mais duas vezes, porque o cilindro que você carregou com os cristais tem três cargas. Caso você use as três cargas e ainda não tenha conseguido, aí você vai precisar ir lá carregar o cilindro tudo de novo com os cristais. Então toma cuidado. Mas não tem muito erro. Se você ficar em cima da graminha igual eu fiz, vai dar certo. Tendo então todas as três chaves, agora é só a gente encontrar a sequência correta de ativação delas. Porém, antes disso, eu recomendo que todos na partida se certifiquem de estar com o máximo de pack-a-punch, com a armadura restaurada, com as monkey bombs compradas, self-revive, etc. Como eu citei mais cedo, aí embaixo tem todas as máquinas necessárias pra fazer essas coisas, porém algumas delas ficam em locais bem apertados, né? Então você tem que tomar cuidado na hora de usar. Mas enfim, estando todos prontos, é o seguinte. Nos setores A, B e D, no andar superior deles, existem áreas idênticas a essa aí de fundo, onde você consegue usar as chaves nos computadores que estão aparecendo ali. Então basicamente a gente vai precisar aqui encontrar a sequência correta de ativação na base de tentativa e erro, né? Então, por exemplo, se você ativar a chave no setor A e a voz do locutor não disser que a sequência tá errada, você já sabe que a primeira chave é do A. Aí você pode tentar depois a B ou a D e ver como que o locutor reage. Se você tentar a B e ele disser que tá errado, você já vai saber que a sequência correta é A, D, B. Porém, né, se você errar a sequência, você precisa esperar um minuto mais ou menos pra poder tentar de novo. Aí passou esse um minuto, você vai lá, ativa a A, depois alguém ativa a D e por fim alguém ativa a B de bola. Vocês têm aproximadamente uns 30 segundos pra ativar a próxima chave após ativar a anterior, então tem que ser rapidinho. Tendo ativado todas as três, a gente já tá pronto pra ir pra boss fight. Basta se direcionar pra aquela parte central superior do complexo, né, que liga todos os setores, e ir até o corredor que tem umas escadas. A gente vai subir elas e chegar numa porta trancada, que agora é possível de se abrir com o botão de interação. Vocês vão notar, inclusive, que um contador de 9 minutos também vai surgir na tela, e esse é o tempo que vocês vão ter pra derrotar o boss que vai tá atrás dessa porta. Lembrando que o contador já começa após você ativar as três chaves, e não após abrir a porta. Então, ativou as três chaves, já vai correndo pra lá pra vocês não perderem tempo. É por isso que eu falei que vocês têm que se preparar antes de ativar as três chaves. A boss fight em si é o seguinte, tá? Como vocês podem ver, ele é tipo um avogadro gigante, né? E pra dar dano nele, a gente precisa primeiro de tudo quebrar o escudo, né, que o protege. Durante toda a boss fight, vão ficar nascendo zumbis e bosses infinitamente, e você também deve prestar atenção na área jogável, tá? Porque se você entrar dentro das regiões roxas das bordas, você toma dano. Pra quebrar o escudo do boss, a gente precisa atirar ali na região do peito dele. Depois de dar bastante dano, e é bastante mesmo, ele vai eventualmente ceder e vai ficar num estado vulnerável, onde vocês vão ver umas bolinhas de energia em torno dele. É nelas que a gente precisa atirar pra dar dano no boss. Elas também precisam de bastante dano pra serem destruídas, tá? A minha dica é, principalmente pras duas primeiras bolinhas, onde a área jogável vai ser maior e vai dar pra você chegar perto do boss com mais facilidade, tentar dar dano nelas com uma shotgun de pack a punch 3. De preferência a Hauer, tá? Porque dá muito dano e quebra elas relativamente fácil. Só tem que ficar esperto, né, com os zumbis. O ideal é deixar essa tarefa, né, pra alguém que esteja com a habilidade do manto do Aether, ou jogar uma monkey bomb, enfim. Atirar de longe com as armas fortes também é bem efetivo, né? Principalmente se você tiver uma Ray Gun, uma Ray Kay ou uma M16 com 3 pack a punch. Em especial se alguém tiver com a habilidade do Círculo de Fogo, né? A habilidade do Círculo de Fogo é bem útil pra destruir essas bolinhas. Mas não se esqueçam, né, de combinar de todo mundo atirar na mesma bolinha ao mesmo tempo. Senão vocês provavelmente não vão conseguir destruir nenhuma, se cada um atirar em uma bola diferente, tá? Enfim, depois disso o processo é o mesmo. Atira no peito dele, espera ele ficar vulnerável e destrói as outras duas. No entanto, a única coisa que vai mudar é que conforme você vai evoluindo na boss fight, ele vai diminuindo cada vez mais a área jogável, tá? Então você precisa ficar esperto pra isso. Mas no geral, os ataques deles são bem tranquilos de evitar, e se você ficar se movimentando o tempo todo, o problema maior vai acabar sendo só os zumbis mesmo, os bosses e os cachorros que ficam spawnando, do que o boss em si. Após destruir as três bolas, pronto. Você vai destruir o boss também, e vai receber a cutscene final aí, cutscene entre aspas, digamos assim, que eu não vou mostrar, mas vocês vão ver quando vocês completarem, certo? Mas é assim que se faz o easter egg, pelo menos o primeiro easter egg do Outbreak, né? Já tá confirmado que vai existir um segundo, mas esse é só lá na Season 4. Se curtiu, não esquece de deixar o seu like, esse tipo de vídeo dá muito trabalho, se inscreve e ativa o sininho pra não perder os próximos, e eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até ao mais. E a hora do spice. E aí